Olá pessoal, bom dia, boa tarde, onde vocês estiveram agora. Meu nome é Rosane Santos, sou orientadora social e hoje eu vou entrevistar o nosso talento professor André, capoeirista aqui no circo e vamos saber um pouquinho da história dele e como que surgiu o interesse pela capoeira. Boa tarde André, tudo bem? Boa tarde Rosane. Então André, como que começou esse interesse, o que te despertou o teu interesse pela capoeira? Então, o interesse pela capoeira começou quando eu acabei de formar o ensino médio e eu estava no língua, naquele negócio, antes da graduação, a gente fica estudando para ter um futuro, né? Chegou ali, o que eu arrumava, o que eu arrumava e preparando para o vestibular e acabou que fiquei um tempo sem conseguir passar no vestibular e fui fazendo outras coisas, né? Estava fazendo aquele cursinho sacana, né? Aquele negócio que pressiona a mente até falar que chega. Aí, nesse processo do cursinho, fui procurando outras coisas, né? Fui atrás dos coteiros, fui atrás da capoeira para fazer outra coisa, né? Para também já começar alguma outra coisa que eu tinha interesse, né? E a capoeira veio também nesse momento, né? De me descobrir também, né? Eu formei uma escola que era uma escola... A gente tinha bolsa integral, era uma escola de... De colégio de providência, que era uma escola de irmã e um núcleo bem elevado, assim, da sociedade de Mariana, né? Então, eram poucos negros que tinham ali dentro. E eu ali dentro, a gente acabava, via um, já reconhecia, já tinha esse... Essa... Essa... Essa percepção de poucos ali, né? E se reconhecer, né? Enquanto alguém diferente ali, né? Era parecido, mas era diferente, né? Então, aí, depois disso, eu fui começando a me envolver mais, né? Me procurar mais, né? Aí, deixando o cabelo crescer, fui fazendo algumas outras coisas... Transvesti-lo! É, aí eu fui começando a buscar alguma coisa. O que será? O que é isso que diferencia? O que traz ali? Aí, acabei procurando também esses outros jeitos de se encontrar do negro, né? De fazer uma festa, então, fui procurando esses lugares pra ver da onde eu pertenci. E você tem algum ídolo dentro dessa arte? É, já tive alguns. Os primeiros são os que a gente conhece no lugar, né? Lá em Ouro Preto, era o mestre Batata, né? Que ele me apresentou a capoeira, né? E deu os primeiros passos comigo. E ali vai se mostrando as outras pessoas. As outras pessoas. Aí você vai conhecendo, conhece o mestre. Vai numa festa e conhece outra pessoa. E aí, disso, as referências que eu tenho hoje são os dois mestres que me ensinaram, né? Que é o mestre Batata e o mestre João, tá na NGH. Quando a gente vai conhecendo, né? A gente vai se... Por exemplo, um ídolo. A gente vai entrando mais no mundo, né? A gente vai entendendo um pouquinho melhor. Aí eu... Tem o mestre Pastinho. Tem o mestre Bimba, né? Duas referências. Grande é a capoeira que modificaram e resgataram muita coisa, né? Mas é muito presencial também. Então tem os ídolos que nem o... Quando eu comecei, tinha o Kiko, que era o nome do rapaz. Que ele era... Ele fazia coisas incríveis com o corpo, né? Então a gente ficava assim, admirado também, né? Aí a gente vai passando, a gente vai em outro lugar. Aí vem uma pessoa que consegue... E canta de um jeito super específico. Aí aquilo ali, você também... Cresce o olho em cima daquilo ali. Você fala, nossa, que maneiro, que legal. Cresce o interesse. É, cresce o interesse. Aí os ídolos, eles vão se mostrando assim, em outro caminho, né? Então alguns ídolos bem restritos assim, só do olho da pessoa, né? Porque a ideia da roda também é não ter um... Que nem quando você tem um show, você tem aquela pessoa, né? Aquele ali é o Asker. Quando você tem uma roda, ele é uma coisa que se constrói com vários olhares e com vários veículos. Então um pode se impressionar com o jeito de um se movimentar. O outro pode se impressionar com o jeito de outro tocar um instrumento. Ah, sim. E falando em instrumento, tem algum que você prefere? Que você acha, ah, esse é mais bacana, eu gosto mais desse, ou não, porque ele... Eu gosto bem do berimbau, né? Ele tem muita variedade, né? O pandeiro também, eu adoro pesquisar, ele adora brincar com o pandeiro. O atabaque, a gente começou... Tem um pouco de intimidade. Ele é um instrumento muito legal também, né? Dá pra fazer muitos ritmos e muitos sons. Mas o que eu tô mais admirando mesmo é o pandeiro. O que eu mais gosto de brincar é o pandeiro. E essa arte aqui que você tá mexendo agora, você pode falar um pouquinho pra gente? Claro. O que se trata? Esse aqui é o cachixi, né? A última aula, eu mostrei pra vocês, né? Como fazer aquele cachixi a partir do nada, né? Aí que dessa vez eu trouxe o modelo, trouxe a minha construção social, né? Quem me ensinou, né? O contramestre bichinho, me ensinou a produzir esse instrumento, né? Então, eu tô produzindo do jeito que ele ensinou hoje, né? Sem muita experimentação, né? Aí é o cachixi, né? A gente precisa da cabaça, né? A gente vai limpando ela, deixa ela na água, assim. Aí vai saindo as... As marcas? É, tipo uma segunda pele, que ela tem uma pele mais espirinha. Ah, sim. Aí a gente vai tirando ela, depois recorta ele, no formato desse aqui, ó. Faz os circulosinhos e dá pra fazer. O cachixi. Cachixi? Cachixi pra não ter. Interessante, legal. E essas sementinhas aí? Não, esse aqui que eles usaram é aquela ponta de lágrimas que eles usam nos textos, sabe? Ah, sim. Aí esse aqui é uma sementinha boa também. Ela não dá caruncho e também é bem dura, né? Então ela não dá um barulho. E serve também pra seu... Ah, sim, é. Eu também já vi alguns com ela. Eu não sei o nome dela. Ela é um bom nome. Um bom nome. É, eu também não sei. É, não sei. Mas e esses? Esse aqui é a trama, né? Esse aqui é o jeito que eu aprendi. Lá em Ouro Preto, o Junco pra nascer, ele é uma planta de brejo. E lá em Ouro Preto não tem muito pra ele. Então, é uma terra de muito mofo, né? Então a água desce, lá não tem... Não tem poça, né? Não tem trecho. Então o pessoal lá, eles começaram a fazer com o bambu. Aí eu trago essa técnica também lá de Ouro Preto, né? Ah, isso que é bambu? Esse é o bambu. Aí vai cortando ele bem fininho, bem fininho. E vai depois fazendo essa trama, né? Esse balaí. Ah, tá. Aí você consegue fazer essa cestinha, esse balaí? Aham. Vamos ver o que vai dar no final da aula. Mas esse vai dar certo. Dá certo? Esse vai dar certo. Continuando a construção, né? Esse pode só um... Esse pode dar certo. Não é do nada, né? A gente acha que pode aprender do nada, né? Mas realmente... Tem algum sentido, né? Talvez já fez antes e deu certo. É, nada começa do nada, né? Nada, não. É pesquisado, estudado, né? É, com certeza. E é um livro que tá aí pra todo mundo acessar, né? Tem as plantas, esse meio, né? A cidade e tudo mais. Todo mundo tem acesso a ela, né? É um livro aberto, né? Não é um livro que tem que saber nele. Tem que dominar aquela linguagem. Então é interessante, né? Aí você molha aí pra... A gente molha aí pra ele ficar mais maleável. Ah. Fácil. Igual a... É, os produtos em madeira, né? A gente vai deixando ele de molho. Aí ela vai... Fácil pra movimentar, né? É, ela não quebra também. Tem uns... Quando você começa a pegar uns secos, aí você vai dobrar ela assim pra fazer essas... Essas voltas. Fazer essas tranças aí, né? Aí ele acaba... Quebrando. Mas o bambu é muito bom pra isso. Ele quebra, mas ele mantém a resistência. Esse é de bambu. Esse aqui é de bambu. Esse já... Esse já é o junco. Muito parecido, né? Muito parecido. Mas o material pega nele, seja aperto ou não, seja... Parece que esse aqui é mais... Tem mais tempo, de peso, né? É. Esse aqui é mais recente. É. E mais macio, esse. Mais macio, esse. Isso. 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 Legal. Interessante. Isso. É. A capoeira é o... Ele é tipo um... A capoeira é uma mistura, né? A arte é arte afro-brasileira, né? Uhum. Então ela tem algumas coisas da raiz indígena também. Então esse aqui é um elemento da raiz indígena. Ah. Ela vem daquela maraca, né? Quando você vê ali. Ah, que isso. Verdade. Lembra? Ele vem dessa... Quando você vai no derimbal, você traz essa... Lembra? O ritmo, o som, né? É. Você tem esse mesmo elemento musical, né? Esse aqui é o... Entendi. Bacala. Então essa foi a nossa entrevista com o nosso talento André. Talento. Só mais um no meio da hora. Só mais um. Só mais um no meio da hora. Professor André. E muito obrigado. Boa tarde. Até a próxima. Bom. Hoje a gente vai falar sobre essa construção musical aqui, ó. Esse objeto chamado cachixi. Um instrumento musical que o pessoal usava lá na... Usa na roda, né? Então... Dessa vez eu vou construir a partir dos materiais que eu conheço e da técnica que eu aprendi. Bom. Para começar, o objeto desmulta, né? A gente... A gente tem o objeto e a gente consegue entender melhor, né? Não a partir do nada, igual a gente fez da última vez. Então para isso a gente consegue ver como que foi feita a trama. De onde que veio cada pedacinho, né? Reconhecer. Usar os materiais de verdade, né? Essa parte de baixo. A cabaça, né? Então vamos lá. Vamos começar por aí. Aqui é o lugarzinho. Ó. O tamanho que eu preciso, ó. Recorta ele. Já vi uma cabaça por dentro. A cabaça na capoeira serve para muitas coisas, ó. Espalhar uma semente, ó. Serve para o berimbau. Serve para... O cachixi. Então... Peguei a cabaça. Cortei no tamanho que eu queria. E fiz os furinhos para passar a trama, ó. Passei a trama. Olha lá. Primeiro... Antes eu nem sabia, né? Eu chutei os cinco lá, né? Vi cinco. Chutei cinco. Agora esse aqui, ó. Do mesmo tamanho. E com o mesmo número de furos. Então eu plantei os furos. Vi como que a trama é feita, ó. Olha lá. Esse... Esse... Grandão aqui, ó. Nessa direção. Ele vem aqui. Faz uma voltinha. E continua, né? Todos fazem só uma voltinha e continua. Então nós vamos fazer isso agora com... O elemento também que eu aprendi a fazer. Que é a taquara. O bambu. Então ele dá uma flexibilidade. E também consegue fazer essas curvas, ó. Quando seca fica duro. Que nem igual, ó. Então... Acompanha aí que eu vou começar a fazer o trançado. Pra gente ver nessa base aqui, ó. Bom. Aí tá. Primeira parte concluída, ó. Olha só aqui. Os lados, né? Que é a primeira parte que vai dar forma. Vai dar estrutura pro instrumento, ó. Então com os... Com as varetinhas de bambu. Vai traçando. E vai fazendo esse esqueminha, né? Passa embaixo. Deixa uma beiradinha. E passa outra. Contando a história dos objetos. Sempre contado por pessoas, né? Então, ó. Continuando. Tá formando. Bonitinho aqui, né, rapaz? Mas, ó. Não tem como prender isso aqui, não. Você tem que... Eu prendi aqui, mas... Deu certo, não. Tem que deixar ele livre pra subir e descer, ó. Vou mostrar pra vocês. Pega a varetinha. Coloca aqui dentro, né? Vai fazendo aquele cestinho naquele balai, né? Uma vez de um lado, outra vez do outro, ó. Colocou aqui. Vem ver aqui, ó. Vai ficar pertinho do olho e você vai vendo. Vai pela frente, por trás. A frente de um, atrás do outro. A frente de um, atrás do outro. A frente de um, atrás do outro. Ó, agora eu peguei um embalo. Então, chegamos aí, né? Essa parte já dá pra ver, né? Ficou tão igual, né, rapaz? Ô, dificuldade pra fazer esse negócio. Vamos ver o próximo que não vai ficar. Mas aí, agora, a ideia é fechar a altura dele, né? Já erramos aqui. Não podemos deixar ultrapassar mais. A gente vai fazer outro tipo de caixa de chico. Outro formato, né? No próximo a gente tenta acertar. Já apertando a estrutura. Então, pra definir o formato é o quê? Essas estruturas aqui, ó. Essas linhas-mães. Vai passar umas por cima, fazendo esse arquinho. E umas por baixo, fechando ela. Então, vou definir aqui, ó. E mostrar pra vocês. Escolher essas duas aqui, ó. Pra ser as laterais. E essas aqui, vai ser as do meio. Eu tenho que cortar elas, né? Pra elas fazerem essa volta aqui, ó. Terminar nessa altura aqui, né? Vou fazer um cestinho assim, ó. Um quadradinho assim, ó. Ficar diferente. Outro peixixi, né? Caxixi de mão, então, né? Falou? Eu rolei. Tô fazendo uma fita aqui. Bom, então tá aí. Nosso cachixi, como ficou. Já experimentando, né? Olha lá, traminha, pá, traminha, traminha. Dessa vez, não tá saindo de ver do negócio, né? já foi um avanço né mas naquele esquema a diferença barrigudinho que só vinha nesse que eu fiz eu comi inchado mas é isso aí o processo do aprendizado né a partir do objeto e sempre contando com a ajuda de alguém né por isso patrimônio imaterial né bem mais precioso que a gente tem é o saber fazer né